Neste domingo, Retiro e Morro Velho fizeram o clássico mais esperado até o momento do Campeonato de Futebol Amador 2018. O Clube dos Cristais, recheado por jovens talentos da cidade, fazia sua estreia na competição, enquanto os Miquelinos, time formado em sua maioria por jogadores mais experientes, vinham com uma vitória na primeira rodada. O início do primeiro tempo foi marcado pelo equilíbrio, mas um lance poderia dar a vitória ao Morro Velho. Alexandro derrubou Everton na área. Pênalti para o Morrusca. E o volante do Retiro acabou expulso. Rafael Júnior abriu o placar da partida. Com um a zero e um jogador a mais, o que parecia ser fácil para o Morro Velho deixou a partida mais difícil. Ainda no primeiro tempo, o Retiro chegou ao empate com o Fabão. Gol do Retiro! Fabão! Em seguida, o jogador errou um gol feito, além de outras oportunidades desperdiçadas pelo time da colina. Sobrou para o Fabão, vai fazer a partida! Para fora! Aos 30 minutos do segundo tempo, o atacante Joãozinho do Morro Velho levou o segundo cartão amarelo. Vem vermelho! Está expulso, hein? Joãozinho! Com o mesmo número de jogadores, o Retiro mostrou sua superioridade e com dois jogadores que vieram do banco de reservas, virou a partida, marcando dois golaços. O primeiro foi de Pedrinho, com uma bela matada de bola. Agora! Gol do Retiro! E golaço do Pedrinho! Depois, Valmir fez uma linda jogada individual. A parte da camisa principal, não é só hoje, ele sempre joga. Gol do Retiro! Valmir! Final da partida, Retiro 3, Morro Velho 1. Hoje eu mais...